oi oi tudo bem seja bem vindo aqui ao canal na ponta do lápis o vídeo de hoje vou desenhar o pinóquio passo a passo aqui no canal na ponta do lápis tá bom se você gosta desse tipo de conteúdo você gosta de canal de desenho não perde tempo já se inscreve aí no canal tá bom então vamos lá vou desenhar aqui o pinóquio aqui vou desenhar aqui só o rosto do pinóquio então vamos lá primeiro vou fazer um círculo aqui ó bem grande como vou desenhar só o rosto né tá aqui ó vou puxar aqui para dentro do círculo ó já tira aqui o lápis aqui para fora fazendo o formato aqui da bochechinha do pinóquio desse aqui para baixo faço a pequena curva aqui para baixo região do queixo que eu já agora puxo o outro lado do rostinho aqui da bochecha ó e puxo aqui para dentro aqui eu vou fazer a orelhinha do pinóquio aqui ó orelha bem pequena eu faço a marcação dentro da orelha e aqui em cima eu vou fazer o cabelinho dele ó dou uma puxadinha para dentro ó para fora do círculo ó e aqui eu vou fazer aquela enorme mexa que ele tem aqui ó que ele tipo um topete um cabelinho carrinho em cima da testa ó desse aqui suba ó fecho aqui embaixo aqui ó para fora do círculo e dou uma subidinha aqui para cima ó vou chamar esse pontudinho aqui o cabelo dele aqui e fecho aqui em cima ó o cabelinho dele ó vem aqui atrás aqui ó eu fecho o cabelinho dele aqui ó por trás da orelha ó aqui em cima ele usa um chapéuzinho ó eu faço aqui ó o formato aqui da base do chapéu ó de um lado e aqui do outro lado também eu faço ó ó dou uma subidinha ó aqui em cima e fecho aqui ó a base do chapéu ó fazendo uma curva para dentro ó e aqui em cima eu fecho a parte superior do chapéu ó lá em cima ó ó faço uma pequena curva ó já vou abrir um lápis ó acho que tá bom assim talvez até diminua mais um pouco aqui ó aqui é só o rascunho dá para dar uma ajeitadinha aqui tem uma faixazinha aqui em cima ó ao redor aqui da parte superior do chapéuzinho do pinóquio ó faço uma faixazinha bem fininha bem aqui eu vou botar com penazinha ó deixa também que tá bom da pena ó pronto vem aqui eu vou puxar o pescoço aqui pro lado direito ó ó vem aqui embaixo aqui eu já puxo aqui ó o pescoço bem fininho ó aqui eu vou fazer a golazinha dele ó a camisa dele e aqui no centro eu vou fazer um laço ó bem grande termina aqui ó o outro lado do laço aqui pro lado esquerdo ó pronto agora eu vou partir aqui pro roxão aqui a parte do olho do nariz e da boca do pinóquio bem aqui no centro ó faço um arco aqui ó horizontal aqui só para ter a base e ficar o nariz os olhos e a boca ó começar com o nariz ó vou começar aqui nessa região aqui ó passar aqui no traço aqui cruzando aqui na posição do rosto do pinóquio ó que tá viradinho pro lado direito então bem aqui eu vou puxar o narizinho aqui do pinóquio ó acho que tá bom aqui vou passar um pouquinho aqui pra fora ó aí eu volto emagrecendo aqui ó pronto aqui embaixo vai ser a boca do pinóquio vou fazer ele sorrindo ó faço uma curvinha aqui eu faço um arco pra baixo aqui ó subo até aqui ó perto dessa linha aqui ó que eu acabei de fazer faço outra marcação aqui ó e aqui eu já desço aqui ó já fazendo a boca dele aqui aberta sorrindo ó e fecho lá em cima aqui dentro da boca eu faço a língua ó ó puxo pra cá e dou outra puxada pra cá agora vamos partir aqui pra parte dos olhos aqui do pinóquio fazer o primeiro olho aqui ó ó faço um círculo oval aqui vou fazer o olho lá em cima ele tá olhando pra cima ó faço outro círculo menorzinho aqui e outro círculo bem aqui no cantinho do lado esquerdo ó menorzinho agora vou partir pro olho de cá ó tá bem aqui ó região aqui que eu faço o movimento aqui ó ó faço um arco pra cima ó movimento um pouquinho na bochecha dele ó e aqui eu faço o olho dele ó mesmo mesma coisa que eu fiz aqui ó faço um círculo oval aqui um bem maior né do que esse aqui aí eu faço o mesmo procedimento ó lá no canto esquerdo ó faço um círculo oval pequeno lá no cantinho ó e faço lá em cima outro círculo menorzinho agora aqui em cima vou fazer a sobrancelha dele ó contornando o olho ó bem fininho ó essa sobrancelha aqui dá pra fazer até aqui mas eu vou fazer não ó vou fazer o cabelo dele aqui ó por cima da sobrancelha eu desci mais um pouquinho ó acho que tá bom assim então tá aí ó desenho aqui do Pinóquio ó o rascunho aí bem legal hein então agora eu vou pintar vou finalizar o desenho então daqui a pouco eu venho aí com o desenho do Pinóquio totalmente finalizado então se liga no vídeo aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.